Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver e não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Van der Luce Andrade Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o mel Depois vendi mansinho querendo agradar Falando em palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer amar O meu amor virou brinquedo pra ti 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 O meu amor virou brinquedo pra ti